Só quem é brasileiro sabe que vencer não é opção. A gente tem raça de tantas cores e tantas garras. E quando chega o momento certo, a gente sabe o que tem que fazer. A gente tem que treinar, treinar e treinar, mesmo sem saber se pode dar certo ou não. Mas o brilho está no peito do povo e o nosso grito de alegria pela nossa seleção nunca vai acabar. A gente tem que treinar, mesmo sem saber se pode dar certo ou não.